Olá, matemão! Tudo jóia? Tudo legal por aí? Ah, que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos para mais uma rodinha? Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Olá, amiguinhos, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, amiguinhos, como vai? Legal! E aí, maternal, já olhou na janelinha para saber como que está o tempo de hoje? E para a janelinha... A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá Maternal Tinha uma casinha lá no bosque E sabe como que era essa casinha? Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abre a janelinha, deixa o sol entrar Abre a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa Tinha uma árvore Perto da casa Tinha uma árvore E os passarinhos pousam nela assim E os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore Tinha uma ponte Perto da árvore Tinha uma ponte E por baixo dela Vai subir assim E por baixo dela Vai subir assim Está trovejando E escurecendo Está trovejando E escurecendo Fecha a janelinha Já vai chover Já vai chover E escurecendo E já vai chover E calar em chuva Me deu sono Eu estava dormindo Quando algo aconteceu Estava dormindo Quando algo aconteceu Vem uma ponte Vem uma ponte E me mordeu Pula ponte Pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pula-pulguinha Vamos observar Uma obra de arte Uma pintura Feita por alguém E a gente vai lá ver O que tem nessa pintura Pegou o seu livrinho? Muito bem! Agora, olha com a tia Para essa imagem Para essa obra de arte O que aparece nela? Tem algum bichinho? Não tem bichinho? O que tem? Tem pessoas Muito bem, maternal E essas pessoas? Elas são amigos? São pessoas que não se conhecem? São uma família maternal Muito bem! Parece que essas pessoas São uma família maternal Agora, diz para a tia Quantas pessoas tem nessa família? Vamos contar juntos? Um Dois Três Três Tem três pessoas Maternal Nessa família E eles estão brincando? Não? Eles estão passeando? Também não Então, o que eles estão fazendo, maternal? Estão dormindo Que delícia E onde eles estão? Eles estão no parque? Não Eles estão numa casa E parece ser um quarto, né? Onde a gente tem cama Onde a gente também dorme Aí na sua casa? Quantos quartos tem? Com quem que você dorme? E que tipo de roupa Essas pessoas estão usando? Ah, blusa Calça Calça Meia Muito bem, maternal E essas pessoas Coberta 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 Para se cobrir E ficar quentinho Muito bem Olha quanta coisa nós conseguimos observar nesta obra de arte maternal Ó, foi muito legal observar nesta obra de arte juntinho com vocês Agora, lá na página 30 Vocês vão fazer um registro bem legal Do lugar que você aí na sua casa dorme Com o papai, com a mamãe Sozinho, com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha No seu quarto Vai fazer um desenho bem bonito Ou então pode usar alguns materiais Para montar um quartinho Olha que legal Tem palito Tem pedacinho de tecido Tem algodão para fazer o travesseiro Use a sua criatividade Monta um cenário E aí monta o seu quartinho Com diferentes materiais na página Deixando um registro do lugar que você dorme Tá bom? Não esquece de compartilhar Que eu já vi que você registra, tá? Um beijo maternal Até a nossa próxima aula Tchau